Oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aris e o vídeo de hoje é Vamos brincar de pequenos cientistas, então bora lá! Bom galerinha, se você quer ver a minha experiência, você tem que fazer uma coisa Deixar o seu like, se inscrever no canal e vocês tem que seguir no meu Instagram e no meu YouTube No YouTube, é fácil, é Alice Bontempo Kids, no Instagram é Alice Bontempo Kids, não é mamãe? É isso aí! Então vamos fazer a experiência porque eu estou animada, e você mamãe? Eu também, é bem divertido né? Aham, então bora lá! Bom galerinha, a professora mandou pra mim uma tarefa muito legal É pra fazer experiências né? E eu amo experiências Nunca fiz na vida, mas agora né? Ô mamãe, eu não acabei de testar com você? Testou, ficou bem legal né? Ficou, mas dessa vez ela ficou minha preferida Azul Azul, azul, azul Como é que chama a experiência Alice? É mesmo, era Erupção Colorida Erupção colorida Então vamos começar Se vocês estão curiosos e animados pra vocês verem eu fazendo, vocês também podem fazer né mãe? É isso aí, é super fácil né? É, então vamos começar porque eu estou animada Então vai lá, primeiro Esse Como é que chama esse Alice? Vinagre Vinagre, posso pôr? Pode Então toma cuidado Aí você coloca o vinagre Agora o corante Isso, aí depois você coloca o corante Muito bom Agora mexe? Agora você coloca o detergente Detergente Aí tá bom Agora dá uma misturadinha Isso Agora tá na hora de crescer Agora dá a mamãe aqui o detergente pra tirar da frente Agora tá na hora de crescer Agora é a parte mais legal né? Tem que tomar muito cuidado Espera Acho que é melhor tirar tudo né? Eu nem acho Assim derruba tudo? Agora chega Obrigada mãe Viu? Explica pra galerinha Alice Que esse vídeo Pra não fazer uma bagunça Tem que fazer na parte de fora da casa né? É Chega bem pra frente o copo Então eu cuido aqui bem no meio Que aí escorre tudo Que aí escorre tudo Chega pra frente O copo mais pra frente Isso Tô com medo agora Aí o que que é esse agora? Bicarbonato Bicarbonato Aí a gente Aí quando eu for A gente vai mexer aqui Vai crescer tudo Que aí vai escorregar pelo copo Então vamos mãe? Bora lá Então vamos Coloque e mistura Ai tu tá com medo Vira Mistura Mistura lá no fundo Tô Olha que legal Tô Ó Agora eu falei isso Ó Como é que chama mesmo Alice? Ai eu até esqueci Erupção Colorida Que legal Faz uma bela baguncinha né Alice? É Mas o pai tá escolhendo tudo Eu nem sei porquê E mãe? Oi Ele também pode fazer Não pode? Agora para de misturar Pra ver caindo Agora é só fazer isso Ó Aí eu gostei muito desse vídeo Sabia? Sabia mãe? Você adora uma baguncinha né Alice? Aham Olha a gente não misturou tanto corante Tá vendo que aqui tá bem a Suzão? Acho que é o contorno Ficou muito legal né? Mas aí ele desce aqui sozinho Eu gosto de dar espuma Olha Olha aqui galerinha Isso aqui é espuma Não é mãe? É isso aí Parece espuma Sabe aquela espuminha Quando a gente lava a louça que faz? É igual né? É Ainda bem que antes eu tô corante Corante Nossa essa baguncinha é tão legal Não é mãe? É isso aí Ai Porque não cresceu Ai que legal Eu fico crescendo aqui A vida toda E tanto que é legal Sabe? Que aí eu vejo que ele pode crescer Onde eu tenho que fazer isso de novo? Pode Olha aqui embaixo Então nessa atividade A Alice é professora Ensinou pra você Uma matéria que chama ciências Tá? Ciências e bagunça Mas você gostou? Amei Tá Então agora Vamos finalizar o vídeo com a galerinha? Galera Olha Olha que cabelo Cuidado pra não derramar na sua roupa Melhor deixar aqui quieto né? Mas até que essa baguncinha aqui foi legal Então vamos finalizar? Vamos Vou dar agora uma baguncinha aí Mas então galerinha Esse foi o vídeo Espero que você gostou Deixe seu like e se inscreve no canal Chuva de like, chuva de like, chuva de like Beijinhos Dus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.